Até o dia amanhecer, eu persegui o ideal Tudo que te fez continuar, é algo que eu irei lembrar Depois do inverno, passou tanto tempo Por caminhos diferentes, vidas seguirão E o sonho ficou pra trás Você de mim se separou E a sua distância causa dor Mais pegadas na areia Posso ainda enxergar A lembrança se restará em meu coração Vou esperar o quanto for Onde as flores nascem e te verei Não vou desistir até chegar O sonho eu irei realizar Onde eu encontrei Onde eu encontrei Onde eu encontrei E a sua distância causa dor Mais pegadas na areia Posso ainda enxergar A lembrança se restará Em meu coração Onde eu encontrei